55 cruzamentos, era o que o Palmeiras tinha que fazer mesmo e faltou talvez cruzar melhor ou finalizar melhor? Ou dava para ter feito um outro jogo hoje para tentar abrir essa defesa que é a melhor do campeonato e se defende tão bem como é do Botafogo? Isto é o futebol, o futebol é isto. Em parte concordo com o que tu disseste em relação à nossa eficiência no cruzamento, mas não foi por isso que nós perdemos. Acho que há um fator que é a felicidade e ela hoje não esteve de nosso lado, na minha opinião. Basta ver o primeiro gol que sofremos, como é que foi esse lance e basta ver, por exemplo, um penalti que nós falhamos, mas 12º golo anulado no campeonato, bem anulado. Os meus jogadores tentaram, criaram oportunidades, fizeram, como tu disse, fizeram golos. Tivemos oportunidades claras, maior que um penalti e que tu me disseste bem, as estatísticas não contam para nada. Por isso falámos de remates, fizemos 16, o nosso adversário só fez 6. E sim, nos cruzamentos, por aventura, podíamos ter sido mais precisos. O adversário também se defendeu bem. O Danilo, a partir de determinada altura, começou a fazer linha de 5, mas mesmo assim continuámos a criar perigo no nosso adversário. Tivemos dois remates que os zagueiros interceptaram na direção da baliza, tivemos o goleiro deles a fazer uma grande defesa, tivemos o penalti a nosso favor. Parabéns ao nosso adversário, o futebol é isto mesmo, como tu disseste e bem, as estatísticas valem o que valem, e o que vale realmente é a eficiência. E o nosso adversário hoje, como eu costumo dizer aos meus jogadores, em duas temos que fazer uma. E o centroavante deles, estou duas vezes hoje ao golo e das duas fez uma. De uma forma muito feliz, na minha opinião, porque a bola até sobrar para ele, o Gomes tira, bate no pique-arejo, ressalta para o Zé, o Zé tira de cabeça, sobra para o avançado e a bola acho que ainda passa a seguir por baixo do pé do Mike. Mas o futebol é isto mesmo. Dar os parabéns ao nosso adversário, que neste momento tem tudo para poder ser campeão. Está fora da Copa, só tem que se preocupar com o Brasileirão. Tenho uma equipa muito experiente, que soube muito bem, em determinados momentos do jogo, pausar o jogo, de forma muito inteligente e madura. E como tu disse, dar os parabéns ao nosso adversário hoje, foi muito eficaz e parabéns para eles. Boa noite, Abel. Sobre o seu comando, dificilmente a gente se lembra do Palmeiras perder dois jogos seguidos. Não é uma prática comum desse elenco. E a sequência agora que o Palmeiras tem, são quase dez jogos, num período muito curto, e numa fase que, pelas derrotas, um declínio, pelos resultados, digamos assim. Como é que é trabalhar agora, Abel, para essa sequência tão dura, para que o time volte a jogar aquele futebol e volte a vencer, como vinha fazendo sobre o seu comando? Volto a jogar o futebol, eu aí penso de maneira diferente. Nós hoje tivemos, por exemplo, um expected golos de 2.80, e o nosso adversário 0.80. Portanto, nós não temos que fazer, temos que manter o nosso foco e continuar a fazer o que sempre fazemos. Em casa, ter esta atitude, em casa, empurrar o nosso adversário para trás, em casa, criar como criamos. A única diferença, e vou-me repetir um bocadinho em relação ao último jogo, e apesar de eu ter trocado alguns jogadores, não vou alterar nada daquilo que disse lá. Temos é que ser eficazes, que foi que não faltou o resto. Como eu também já vos disse aqui, vou-vos lembrar, não íamos ganhar sempre, não conheço equipas invencíveis, e vamos procurar a cada jogo fazer o nosso melhor com os recursos que temos. Abel, boa noite. Queria fazer dois questionamentos para você. O primeiro, com relação à partida de hoje, você já disse que isso é o futebol, o Palmeiras pecou em algumas finalizações, mas como que foi também esse trabalho, onde o Palmeiras teve interrompido uma sequência de jogos por causa da data FIFA contra o Bahia? Você não teve quatro titulares absolutos. Na volta para o jogo agora contra o Botafogo, Piqueires e Rony tiveram que fazer alguns trabalhos internos na academia, então eu queria que você falasse sobre a diferença de ter um trabalho como você terá de hoje para o final de semana, e como é em comparação à data FIFA, e a outra pergunta com relação ao Giovani. Você conta com esse jogador, ou hoje dá para a gente colocar que ele está sendo negociado pelo Palmeiras? Boa noite. Segunda pergunta, a resposta acabaste-te a dizer. Não sei qual vai ser o fim, mas sim, está a ser negociado. A primeira pergunta, o que tu disseste, é um facto. Facto. Tudo o resto, não vou arranjar desculpas. Como te disse, não foi por falta... Sim, quero ter o elenco todo junto, que somos mais fortes assim, mas o que eu disse no último jogo, volto a repetir para vocês. O que faz a diferença num jogo é eficiência, eficácia. E nós hoje nem fomos eficazes, nem fomos felizes, que é diferente. Nem eficazes, nem felizes, porque é preciso ter também uma pontinha de sorte. A bola bate aqui, bate lá e sobra. Para o jogador é assim que funciona. Fora de jogo, por 12º golo fora de jogo. 12º do brasileirão. Portanto, vamos continuar. Não vou mudar absolutamente nada. O meu orgulho dos meus jogadores é exatamente o mesmo. Notamos, sim, uma agressividade diferente, como eu já vos disse, nos nossos adversários, quando jogam contra nós. Vi o centro-abante deles a meter o pé no rosto do Gomes. E eu gostava que o árbitro fosse tão rigoroso como é comigo, porque eu reclamo. Hoje eu não chutei águas. Hoje eu não chutei, mas já levei amarelo para chutar águas. Eu só quero que os árbitros sejam tão rigorosos como são comigo ou vê no jogo. Pé no ar, jogo perigoso, é que tem que dar amarelo. Mas não foi por culpa do árbitro. Acho que o árbitro fez uma belíssima atuação. Mas, como te digo, há determinados sinais que me fazem pensar. Mas esse pensamento vou guardá-lo para mim. Abel, boa noite. Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. Nessa coletiva você tem falado sobre ser eficaz. Claro que sim. Eu queria que você falasse para a gente, então, como fazer um Palmeiras mais eficaz. É fazer o golo quando penalti. é meter a bola lá dentro. Mas na partida de hoje, a primeira finalização de perigo no segundo tempo do Palmeiras veio aos 33 da segunda etapa. Corrone, como ser mais eficaz e como trabalhar o seu time aí para dar sequência? É fazer golos só. Só fazer golos do que queremos. Só isso. O adversário não fez mais que nós e ganhou o jogo, certo? É fazer o mesmo que o adversário fez. O centroavante, ele esteve duas... Derramatou duas vezes. Das duas, fazer uma. E nós das 16, dava fazer uma, duas. Dava. Hoje dava para fazer. Infelizmente, não conseguimos. E para mim isso é o que resume o jogo. Tudo o resto é especulação. Isso eu deixo para vocês, que vocês são bons nisso. Abel, boa noite. Eu gostaria que você falasse especificamente de duas mudanças no segundo tempo, não uma análise individual. Mas o Palmeiras não vem agora de uma maratona de jogos, justamente pela data FIFA, embora essa viagem a Salvador no meio de semana. Mas com 28 do segundo tempo, o Palmeiras atrasa o placar e você acaba fazendo as mudanças em que saem o Arthur e o Dudu. Quando a gente olha para o time do Palmeiras, são dois jogadores com caráter de decisão e de quem se espera também que possam ajudar a resolver num momento como esse, onde o Palmeiras está atrás no placar dentro de casa. A saída dos dois jogadores, ela se explica de que forma naquela altura do jogo? Obrigado. Eu, em relação a isso, vou falar pessoalmente com os jogadores. Vocês viram o jogo como eu vi. E nós sempre fazemos alterações, é sempre pensar, melhorar a equipa. E mais nada, não tenho muito mais nada a acrescentar. Nós queremos os nossos jogadores, realmente queremos os nossos jogadores inspirados, criativos e a fazer coisas no último terço. Boa noite, Abel. Matheus Pinheiro, da Rádio Itatiaia. Abel, esses oito pontos que abriu agora o Botafogo em relação ao Palmeiras, eles impactam em algum sentido no planejamento do Palmeiras em relação às outras competições? Você, em coletivas, fala bastante sobre parece que o Palmeiras não poupa, mas ele acaba poupando com desfalques pontuais médicos, com suspensões. Muda em alguma coisa o planejamento desses oito pontos abertos pelo Botafogo ou segue igual, o Palmeiras vai com força total sempre? Não, não muda. Nós vamos manter o nosso processo, o nosso plano em função, não é em função das derrotas que nós mudamos aquilo que nós pensamos. Sim, o nosso adversário tem oito pontos de avanço, tem uma vantagem muito grande, está fora da Copa, só tem que se preocupar com o campeonato. Sim, tem uma grande vantagem, sim, só isso. E nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, de continuar a amelhar pontos nesta competição e chegar no final e perceber que posição nos vai tocar, sendo que ainda estamos no início e nós temos aspirações nesta competição e nós queremos, sim, queremos defender o nosso título e vamos procurar fazer isso até o fim, sim. Abel, boa noite, tudo bem? Pegando a carona em relação à pergunta anterior sobre planejamento, a gente está hoje no dia 25 de junho, daqui a pouquinho, dia 3, abre a janela de transferências do meio do ano. Queria que você falasse um pouco como que tem sido o planejamento do Palmeiras transvisando essa janela de transferências, pensando no planejamento até o fim da temporada, reforços, pessoas, atletas, para agregar esse elenco até o fim da temporada, por favor? Não há nada a acrescentar daquilo que foi dito da direção no início, aquilo que é a nossa responsabilidade e o nosso rigor do clube, a estratégia do clube e nós, como equipe de comissão técnica, fazer o máximo que conseguirmos com os recursos que temos para procurar títulos. É isso que nós fazemos. Abel, boa noite. No finalzinho do jogo, uma entrada ali no Zé Rafael, e preocupou, particularmente... Vamos falar do futebol. Não me falo de... Não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada. Não, não, sim, sim. Mas, de repente, ele não podendo atuar, o Palmeiras fica... O torcedor quer o 5, o tal do 5, você precisa do tal do camisa 5, e o Zé... Como que você, de repente, vai montar esse time do Palmeiras caso o Zé Rafael não consiga... Precisamos de fazer o que sempre fizemos. A única diferença é que, nestes últimos dois jogos, jogando quem joga, seja onde for, seja contra quem for, temos a ser mais eficazes. Não podemos criar tanto e ter oportunidades tão flagrantes e não fazer golo, porque há um momento do jogo. Este jogo tem momentos. Tem, na primeira parte, um momento. Fizemos um golo. Temos uma no Veiga, no cruzamento do Tabata, que o goleiro deles defendeu. Temos um penalti. E isso, depois, faz diferença. Aqui no Brasil é muito giro, porque uma equipa passa do 8 a 80 muito rápido. Eu não tenho memória curta. Eu sei muito bem aquilo que nós fazemos. Sei muito bem aquilo que nós temos que continuar a fazer. E não vamos alterar nada. Eu continuo-vos a dizer, os jogadores são os mesmos, têm muita qualidade. Vamos continuar dentro dos nossos objetivos. Sim, custa perder. Sim, não vamos ganhar sempre. E sabemos, também já vos disse, é muito fácil de entender a intensidade dos nossos adversários quando jogam contra o Palmeiras. E bem. E hoje o nosso adversário foi melhor naquilo que o Palmeiras não foi. Foi na eficiência. Sim, foi melhor. Não criou muitas, mas as que criou finalizou. E nós não. Portanto, eu não vou à volta quando eu sei onde é que está o problema. também o nosso problema. Nestes dois jogos, não foi só neste. Foi exatamente esse. Foi ser eficiente. E isso sim, nós temos que melhorar nesse quesito. Porque o que faz diferença no futebol não são os dados estatísticos. Porque se vocês abrirem as estatísticas, espectador de golo, posse de bola, arremates, cruzeiro, tudo. Mas isso não conta. O que conta é meter a bola lá dentro. Isso depois é que faz a diferença. Se no final ninguém se vai lembrar se foi com sorte, se foi com mérito, se foi com qualidade, se foi preciso sofrer, não. Conta é resultado. E hoje, dar os parabéns ao nosso adversário, que ganhou e continua em primeiro. Contudo, para continuar em primeiro, aqui sabe vencer o campeonato, porque só tem que se preocupar com esta competição. Já está fora da Copa. E nós estamos nas três competições e vamos procurar nas três. Temos um objetivo muito claro. Em cada competição que o Palmeiras entra, entra para ganhar. E nós vamos fazer tudo que conseguirmos do primeiro até o último jogo em cada competição para as ganhar. Abel, boa noite. Felipe Leite, da Gazeta Esportiva. Até pegando a esteira do que você acabou de falar, o Palmeiras tem um desafio importante quinta-feira aqui no Allianz Parque contra o Bolívar. Duelo que pode aí valer a liderança do Grupo C, né? E a melhor campanha geral, a possibilidade disso. Quão crucial para o Palmeiras é ter essa melhor campanha geral, que já foi uma mais-valia em outros anos? E também como o Bolívar pode surpreender a sua equipe, como está o preparo técnico nesse sentido? Obrigado. É um facto o que te estás a dizer. A vitória no próximo jogo em casa pode nos dar a vantagem no grupo e a classificação geral. Essa é a nossa intenção, mas fosse qual fosse o nosso lugar, nós em cada jogo, essa é a nossa intenção. Como vos disse várias vezes, nem sempre o vamos conseguir. Passado um ano perdemos em casa, acho eu. Passado um ano perdemos em casa, sabíamos que íamos perder. Nem hoje achei que merecêssemos perder, mas o futebol é assim mesmo. não achei que este fosse o jogo para chegar aqui e dizer, não, realmente o nosso adversário foi muito melhor que nós, encostou-nos às cordas, ganhou, mas o futebol é isto, foi mais eficaz do que o Palmeiras na minha opinião e aceito opiniões contrárias, mas de facto no próximo jogo temos essa oportunidade que estás a dizer de voltar às vitórias e poder ser primeiro no grupo e primeiro na classificação geral, sim. Esse é o nosso objetivo. Oi, Abel, tudo bem? David Sharp do Antenados na Jogada. Eu vou te perguntar sobre as três alterações que você fez, que você colocou três meninos, você colocou o Luiz Guilherme que tem 17 anos, o Hendrik que todos nós já conhecemos melhor tem 16 anos por incrível que pareça e o John John que é um pouco mais velho tem 20. Num cenário que era diferente para o que o torcedor e para o que o Palmeiras está acostumado, 31 jogos sem perder, uma pressão inclusive da torcida, um clima tenso no estádio. E aí eu queria saber o que você perguntou, o que você pediu para eles na verdade, qual foi a orientação porque na verdade pareceu, não só para a torcida mas para a gente da imprensa também que o time estava nervoso, que estava tenso tentando resolver no abafo, com a bola na área, com cruzamentos. Esses são os nossos jogadores, não entendo essa pergunta, eles não têm 16 a 17 são jogadores do Palmeiras e são cobrados como todos os outros. claro que nós temos mais margem para esse e não temos outros, são esses, não temos outros. Há experiência, não, são esses jogadores que nós temos e são esses jogadores que nos fizeram estar um ano em casa sem ganhar, que nos fizeram ganhar já dois títulos, que nos permitem estar em boas condições na Libertadores, que nos permitem continuar a lutar pelo título brasileiro e que nos permitem continuar a lutar pela Copa, são os mesmos jogadores, portanto não há nada a alterar, sim, quanto mais tempo jogarem, mais experientes vão ser e nós estamos aqui para isso, como eu disse há um pouquinho ao teu colega, o clube não é de hoje, tem um perfil, tem uma ideia, tem uma filosofia e ou vamos buscar jogadores que nos possam fazer a diferença ou então nós vamos apostar nos nossos jogadores que são muito bons, que nos têm dado muitas alegrias, que têm muito potencial e nós estamos aqui para isso. Sim, eu pedi aquilo que peço no treino, o Jonathan entrou para sustituir o Veiga, para jogar ali numa meia e o nosso Luís entrou para a posição de meia ou vocês chamam aqui meia atacante do lado esquerdo para poder vir para dentro e fazer remates, para poder vir para dentro e fazer cruzamentos e fê-lo e o outro jogador era o Hendrik, o Hendrik vocês já sabem não lhe pedi nada de especial, é um jogador que já está connosco há muito tempo, que faz, que tem o golo e pedimos de cima de tudo, quando medes um centro-avante o que é que lhe vais pedir? Vais pedir para chegar à área, para ter presença na área, para uma ou outra oportunidade que possa ter fazer golo, como foi o caso do López, nós quando fazemos as sugestões é no sentido de encorpar mais equipa para poder chegar com mais gente atrás, o nosso adversário ao intervalo meteu mais um média de contenção que foi o Danilo, o nosso adversário como disse foi muito feliz, veio com uma clara intenção e na minha opinião foi muito feliz e levou três pontos, foi pena porque, volto a dizer o que disse no último jogo no Bahia, acho que por aquilo que produzimos não merecíamos perder, na minha opinião, mas o futebol também tem este fator de felicidade que às vezes acontece, parabéns ao nosso adversário mais uma vez que se esforçou, que lutou, que rematou seis vezes, das seis fez um golo e nós não fomos capazes das dezesseis que rematámos fazer um golo sequer e isso no final tem muito peso, no do mais é estarmos aqui só a encher tempo. Boa noite, Abel, duas perguntas, primeiro, por que da escolha do Tabata, que a torcida não consegue entender o porquê da escolha do Tabata e segundo, o Palmeiras há muito, muito tempo eu não vejo um Palmeiras tão desorganizado como no segundo tempo de hoje com um jogador centroavante no meio, o zagueiro lá no ataque, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. a segunda pergunta discordo totalmente com o que tu estás a dizer, agora houve um momento certo, sim, se me dissestes assim, após o penalti falhado a equipa levou um baque mental, sim, sim, mas tudo o que tu disseste eu discordo em absoluto, agora depois do penalti a nossa equipa levou um baque anímico, sim, e a partir daí concordo contigo, antes não, não concordo. Em relação à troca do Dudu pelo Tabata é muito simples, é trocar um pé direito por um canhoto que joga aberto para nos dar cruzamentos da linha de fundo com o João Jorn, tínhamos um direito e um esquerdo em cada corredor, se vocês prestarem atenção tínhamos um direito à direita que era o Mike aberto e tínhamos o Luís Adriano por dentro, portanto vou estar a dizer tudo, e à esquerda a mesma coisa, tínhamos um esquerdo aberto e um direito que era um meio atacante, que era para poder fazer ou remates exteriores ou cruzamentos e depois poder o próprio Tabata fazer cruzamentos como fez quando entrou, foi pena porque ele teve uma oportunidade e um dos que chegou ao penalti e rematou, a bola vai entrar no golo e a quantidade de pernas que tinha dentro da área do nosso adversário interceptou essa bola sim, portanto foi isso que eu pretendia, um direito e um esquerdo em cada corredor e na minha opinião isso foi conseguido, volto aqui a referir na mesma tecla podemos andar aqui o dia todo à volta e foi das substituições e foi da seleção e foi do isso é tudo fé de Iberge o que foi hoje que aconteceu e faz toda a diferença é eficiência, eficácia, foi exatamente o que aconteceu no último jogo e quando tens um jogo destes um jogo difícil portanto um bom adversário organizado, experiente, pesado a eficiência conta muito. Boa noite, eu sou o Rodrigo Multimídia da Libras Esportes que é para a comunidade surda, é um prazer estar aqui, parabéns pela liderança sua no Palmeiras e eu queria fazer uma pergunta para você, para toda a comunidade surda que está perguntando, por gentileza. Abel, todos nós queremos perguntar para você uma pergunta muito importante, tirando um pouquinho hoje do futebol, tirando o foco hoje do futebol, hoje do resultado do Botafogo de 1, Palmeiras 0, nós queremos perguntar para você como líder, líder que você é já no futebol brasileiro, durante esses anos todos um homem vencedor, um técnico que já mostrou para todos nós a sua qualidade, nós queremos perguntar para você um problema que já tem no Brasil há muitos anos e não se resolve. O problema que agora nós vimos, agora voltando de novo ao Brasileirão 23, depois de 10 dias de descanso, as torcidas fazendo algo que já temos há muitos anos e nada é feito. Então nós precisamos, nós, da imprensa, vocês, técnicos, jogadores, que tem um peso forte na imprensa, na televisão, no Brasil inteiro, eu queria te perguntar uma opinião sua como pessoa, como técnico também, qual é a sua sugestão, a sua opinião para que nós hoje parássemos e refletirmos o que está acontecendo no nosso futebol? por que nós aceitamos esse tipo de coisa que estão fazendo nos estádios? Não são torcedores, a gente sabe disso, mas como parar esses que vão nos estádios e acabam com entretenimento, como um cinema, como um teatro, futebol também é entretenimento. Então a gente quer cada vez mais que as famílias entrem aos estádios e você como grande líder, eu quero fazer essa pergunta para você. Qual é a sua opinião sobre isso? Agradecer-te a pergunta, é uma pergunta muito profunda e não é só um problema no futebol brasileiro, não tem só que ver com o futebol brasileiro, é uma questão muito profunda que tem que ter muito cuidado ao falar aqui e acredito com o tempo, as novas gerações bem educadas, bem formadas e há uma coisa que é fundamental, é as regras, é cumprir as regras do há quem doer. se vocês quiserem fazer uma pequena pesquisa, eu devia ter mais ou menos 15 anos, toda a gente se lembra da violência que existia no futebol inglês, ela acabou, ela acabou, quando o Liverpool teve não sei quantos anos arredado da Liga dos Campeões e agora ela acabou, e agora se calhar estes anos todos vocês olham para o futebol inglês, é de todos os níveis o melhor, disciplina, regras, melhores treinadores, melhores jogadores, os melhores árbitros, valorização de futebol no experimento máximo, mas passou por esta dificuldade, mas isso é uma questão muito profunda que tem a ver com essa não é a minha função, há pessoas no país que têm essa função, essa não é a minha, concordo em tudo o que tu estás a dizer, é triste ver esse nível de agressividade, é triste, porque o futebol serve para unir as pessoas, o futebol serve para juntar todos os estratos sociais, os mais ricos, os mais pobres, os que têm melhor emprego, que têm melhor emprego, o futebol é mágico nisso, mas como te digo, isto é uma, isto não é um problema só de futebol, isto é um problema da sociedade, isto é algo muito profundo, e não me cabe a mim, agora, começa na forma como eu divulgo o produto, começa na forma como é que os debates televisivos são feitos, começa na forma como é que eu falo perante as câmaras, e isso tem que ver com algo muito profundo, tem a ver com algo que se chama educação, e não me queria alongar muito mais por isso, mas isso é muito, muito profundo, e não vai ser tão cedo que se vai resolver isso aqui, infelizmente, mas tem que se começar na algum lado, e quando nós temos cargos, temos que os exercer, quando temos cargos, não podemos ter medo de exercer os nossos cargos, e quando há regras, seja para o treinador do Palmeiras que protestou e levou um amarelo, seja para o centroavante do Botafogo, que meteu o pé e fez jogo perigoso, e eu tenho que dar um amarelo, é muito simples, na minha opinião, parece difícil, mas é só cumprir as regras, se nós temos regras e não as cumprimos, o que é que nós estamos à espera de que é? Obrigado eu e tudo bom, obrigado. Abel, eu queria saber o que passou na sua cabeça assim que acabou o jogo, um jogo em que o Palmeiras dominou a partida, na minha opinião, dominou principalmente no primeiro tempo, o segundo sofreu mais porque estava lá na frente, teve um domínio, não fez um gol de empate por um centímetro do impedimento do Gustavo, o Veiga que é um excelente cobrador de pênaltis, erra um pênalti, que seria o gol de empate, o que passa na sua cabeça depois de uma partida tão dominante e que você sai derrotado? Olha, eu tenho um hábito, vocês sabem, eu tenho um hábito de sair, ganhar ou perca e sair do campo, é verdade o que tu disseste, é um facto, mas o que me aprecia fazer nesse momento era dar um, aquilo que sempre faço aos meus jogadores e essa é a minha, a minha base da minha liderança é dar-lhe um abraço de amor, de carinho, de força, porque eu sei o quanto eles esforçaram hoje e infelizmente hoje a bola não quis entrar e nós temos que ter a capacidade nestes momentos de manter a calma, perceber o que é que estamos a fazer, perceber de facto o que é que temos que melhorar, mas era isso que me apetecia fazer. Já no último jogo contra o Bahia foi exatamente esse o meu sentimento, independentemente dos jogadores que jogaram, era dar-lhes um abraço de carinho, de amor, como já te disse, essa é a minha base, da minha liderança, porque reconheço o esforço que eles fizeram, reconheço que jogámos contra um adversário como um dos teus colegas disse e muito bem, não tem muita posse de bola, que se defendeu muito bem, que aproveitou uma bola parada, que aproveitou as transições e que por mérito e por eficácia fez mais do que nós no quesito que tem que ver de fazer golos, por isso é que quando nós chegámos ao final e o que conta depois é o resultado, eu tenho que dizer aos meus jogadores que se nós continuarmos a jogar desta maneira, a produzir desta maneira, vamos estar sempre mais próximos de ganhar que foi o que fizemos até agora. Se eu olhasse para a equipa e não visse esforço, não visse produzir, para criar oportunidades para fazê-lo, como te disse, eu acho que foi, pelos meus dados estatísticos, o jogo em nossa casa foi o pior em nível de eficácia, pior, desde que eu sou o treinador de Palmeiras e não foi por falta de oportunidades, foi por falta de eficácia e o futebol é isto mesmo, mais uma vez, dar o parabéns ao nosso adversário, abriu uma boa vantagem, tem tudo para poder ser campeão, como te disse, está fora da Copa, tem que se preocupar só com a Sul-Americana e nesta competição, tem jogadores, se vocês olharem um bocadinho para a experiência e o histórico daqueles jogadores que compõem esta equipa, tem jogadores, a expressão que eu utilizei pesados há pouco, queria dizer experientes com jogos e com equipas já passadas que lutaram também por ganhar e tenho uma vantagem muito grande, mas o futebol é isto mesmo, não adianta dominar todas as estatísticas se depois tu não tivesse a capacidade de fazer golos, foi isto que aconteceu na minha opinião neste jogo e já foi o que aconteceu no último golo, se vocês virem a forma como nós sofremos este golo, como é que ele aconteceu o golo que sofremos e a forma como sofreu o golo do último jogo, não é por questões técnicas nem táticas, é vicissitudes do futebol, há ressaltos, a bola vai aqui e sobra a colar, a Guardiola disse que foi campeão europeu porque um avançado a 3 ou 2 metros do golo falhou um cabeceamento de cabeça que o Ederson tirou e o futebol é isto, quer a gente queira, quer não e hoje estamos tristes porque não há outra forma mas a regra das 24 horas não vai mudar, amanhã estamos lá para fazer a recuperação e quarta-feira contamos com a ajuda do nosso público como ainda hoje estiveram connosco, de uma coisa que têm a certeza, nós vamos fazer sempre o máximo conseguirmos com os recursos que temos para continuar a dar-lhes alegrias e precisamos deles porque eles são a alma também desta equipa. O Abel Por que você é sempre o último? Por que você é sempre o último? Não, eu costumava ser o primeiro mas acho que quem define a ordem é a assessoria. Ah é, então você às vezes vamos pôr aqui só três perguntas. Você prefere que eu seja o primeiro ou o primeiro? Não, eu prefiro nada. Prefere que eu não esteja na sala. Prefiro que você seja feliz, só isso. A recíproca é verdadeira, professor. Você cumpriu a promessa, a gente que falou de Tele Santana lá no Morumbi você postou o vídeo do Tele Santana deu uma certa repercussão até o filho do Tele Santana dando entrevistas aí falando que o pai dele é difícil concluir isso mas talvez tenha ido embora mais. A minha esposa mandou-me logo isso mandou-me logo essa mensagem olha, vê bem o que é que tu queres para a tua vida. É, porque o futebol estressa mesmo, né? A minha mulher mandou-me logo essa mensagem olha, vê bem o que é que disse mandou e repetiu e sublinhou, sabe? Ana Grito aqui é igual que se diz a letras bem gordas. Sim, sim. Pensa bem no que tu queres. Mas colocar para fora como você coloca também alivia, né? Tem esse pensamento chutar garrafinha hoje eu não chutei alguém chutou mas não fui eu talvez você tenha que voltar a chutar alguém chutou não foi só uma eu vi alguém chutou garrafas mas não fui eu e não foi só uma guardar emoção pode te fazer mal também mas dessa brincadeira de bastidor que eu não sei se é brincadeira que você está se referindo diante do que você disse no outro jogo vou até 2024 eu vou pensar talvez eu queira descansar você está pensando você é um cara tão jovem aí para técnico de futebol você está pensando em tirar o time de campo precocemente? Não, o time que é eu? Não, eu tenho o Brasil eu gosto de ser capitão da minha alma e dono do meu destino eu gosto de ser capitão da minha alma e dono do meu destino e eu também já disse no último e não quero estar aqui a falar em futurologia porque eu acho que nós devemos viver o aqui o agora mesmo com o aqui o agora hoje neste momento seja duro e difícil para mim mas a derrota faz parte do futebol por muito que me custe perder ela faz parte mas isso foi uma pergunta que o seu colega me fez o que é que me motivava eu disse-lhe motiva-me estar num clube que luto por títulos motiva-me estar num clube que respeita todos os seus funcionários que cumpre com os seus deveres que cumpre com os seus direitos que honra os seus compromissos ter um elenco como eu tenho de jogadores jovens que querem triunfar e de jogadores experientes que querem fazer parte de um grupo vencedor como já o fizemos este ano e como vamos continuar a fazer é isso que me motiva a estar aqui e eu também já vos disse o que é que me prende aqui no Brasil também já vos disse aqui e eu sou responsável para aquilo que digo não para aquilo que os outros escrevem porque o que eu digo eu sou responsável para aquilo que eu digo e o seu colega fez uma pergunta e eu disse-lhe eu tenho contrato até 2024 e quando eu cheguei aqui quando renovei tenho uma intenção é ir até o final do meu contrato é isso essa é a minha intenção e tenho também já disse tenho um plano e vou fazê-lo pode ser de duas maneiras ou mandarem-me embora que é o mais comum no futebol pode acontecer a presidente ter que me mandar embora e aí faz parte do jogo ou então quando chegarmos em 2024 eu fazer a minha pausa merecida porque os meus pais merecem o que o filho do Telna Santana escreveu me faz refletir porque é verdade o que ele disse é muito intenso aqui é muito intenso é muitos jogos vocês são exigentes para não dizer a imprensa aqui é uma imprensa exigente uma imprensa pesada e que também é bom para nos fazer crescer a nós enquanto enquanto treinadores e como disseste muito bem sou um jovem eu disse isso à minha filha elas começaram a sair um jovem de 44 anos pai tu não és jovem mas eu como te disse eu sou muito de estar onde quero estar onde sou feliz estar onde as pessoas me respeitam e e não vou alterar aquilo que eu te disse é gosto muito deste clube gosto muito destes jogadores como disse ao teu colega queria muito hoje no final deste jogo porque eu fui jogador e sei do quanto tentaram do quanto quiser quiseram ir dar um um abraço ao Veiga que normalmente faz nos faz golos e esse foi o momento que se ele faz esse golo nos mete no jogo outra vez e nos prometia entrar outra vez no jogo mas infelizmente não deu mas ficar aqui se eu pudesse fazer faria isso era dar-lhes um um abraço de amor carinho de afeto porque realmente esta rapaziada eu sei quanto eles trabalham sei quanto eles se dedicam por isso é que eu vos disse aqui várias vezes não vamos ganhar sempre mas vamos lutar sempre para ganhar como foi hoje do primeiro ao último segundo o resto é é um conselho que eu vos dou a vocês e a mim também é viver um dia de cada vez e essa é uma frase que não é minha mas que eu tenho muito que é ser dono da minha alma e capitão do meu destino porque eu faço aquilo que eu quero e se tiver que dizer não é não se tiver que dizer sim é sim e movo-me por por convicções foi isso que me fez vir para o Brasil foi isso que me fez para vir para o Palmeiras e e vamos continuar juntos seguramente e vamos lá